Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa de Juan Merlin em formato de live streaming. Hoje vamos ensinar a aplicar stencil em peças que foram pintadas com tita shulk paint. Para nos dar todas as dicas, todas as técnicas e ensinar todos os truques para colocarmos em prática esta tarefa, convidamos a Raquel Garcia da MESC. Olá Raquel, bem-vinda à sala dos workshops da casa. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Raquel, para quem quer desempenhar, fazer este trabalho, desempenhar esta tarefa, qual é que é o primeiro passo? O que é que temos que fazer? Então, o primeiro passo é escolhermos a peça que vamos pintar, onde vamos aplicar o stencil e pintar essa peça da cor que queremos. Ou se não quisermos pintar, podemos deixar também como ela está. E se fazer uma escolha nossa, escolhemos as cores, escolhemos o que é que vamos fazer. Ok, antes de avançarmos para explicar propriamente o stencil, eu peço ao que expliques o que é que é uma tinta shulk paint. Hoje em dia é um termo e é um tipo de tinta que até é muito utilizada, está muito na moda, digamos assim. É verdade. Mas até muitas pessoas desconhecem realmente o que é que é, no que é que consiste, por favor. Sim, então, as tintas shulk paint são tintas à base de água e à base de giz, o que as torna muito versáteis. Nós podemos pintar com várias cores, podemos misturá-las, podemos usar imensos efeitos diferentes, consoante os acabamentos, podemos usar lixas para dar outros aspectos também. É super, super versátil. E não é uma tinta profissional. Qualquer pessoa consegue pegar uma tinta shulk paint e usá-la e ter um bom resultado ali. Daí o sucesso que tem vindo a ter cada vez mais nos últimos tempos. Ok, permite dar asas à nossa imaginação, não é? Exatamente. E principalmente permite reutilizar peças que nós tínhamos em casa, que até considerávamos que era lixo, chamemos-lhe assim. Exatamente. Peças que já não tinham alguma importância, utilidade e conseguimos dar uma nova vida. Nesta forma estamos a reutilizar essas peças. Exatamente. Conseguimos dar logo, com as tinta shulk paint, conseguimos dar logo um novo ar às peças e é como se transformássemos a nossa casa completamente. Às vezes mesmo aquelas peças que temos em casa, que são dos nossos avós e que achamos que já não nos identificamos, com as tinta shulk paint nós conseguimos transformá-las completamente e dar logo uma nova vida. Tornamos uma peça exclusiva, tornamos uma peça exclusiva com um toque pessoal. Exatamente, exatamente. Ok, e o stencil? Portanto, o stencil é um exemplo do que temos aqui à nossa frente, não é? Exatamente. Nós vamos usar aqui dois exemplos diferentes, mas nestes que conseguem encontrar no Le Roi podem ver que tem vários desenhos diferentes. E basicamente o stencil é uma aplicação super fácil de utilizar e que dá logo um aspecto completamente diferente porque permite-nos criar padrões nas nossas peças e depois há imensos desenhos diferentes, desde padrões mais geométricos a padrões mais florais a desenhos específicos. Então hoje vamos usar aqui dois. Este exemplo que tu tens aqui na tua mão, portanto, permite-nos fazer criar várias figuras, não é? Exatamente. Porque temos aqui várias figuras nesse stencil. Portanto, é um exemplo que traz vários, assim como este e todos os outros que aqui temos na nossa bancada. Exato, agora este primário que vamos usar tem formas mais geométricas, nós podemos escolher se queremos usar só uma, se queremos usar várias, de que forma é que as queremos aplicar e posicionar nos nossos móveis, consoante o móvel ou a peça que estamos a pintar. E depois a seguir vamos aplicar um que tem um padrão mais floral, para verem que, no fundo, isto pode ser utilizado por qualquer pessoa, com qualquer tipo de gosto. Há sempre imensas opções diferentes que podemos utilizar que se adaptam a toda a gente. Ok. Pronto. Então depois desta breve explicação, que é necessária para percebermos realmente o que é que vamos fazer, qual é o primeiro passo? Escolhemos o nosso material, correto? Exatamente. Depois escolhemos o stencil que queremos usar. Deste stencil que nós temos aqui, vou usar este apenas de canto para pintar aqui nestes cantos do tabuleiro, uma coisa muito simples. Aqui, por exemplo... Tu trouxeste já previamente... Exatamente, este já foi previamente pintado. Quero agora só para vermos como é que se aplicava o stencil, para pintar é super fácil. Nós temos aqui, por exemplo, um pincel ótimo para pintar, que é retangular e é ótimo para pintarmos tanto na direção horizontal como na direção vertical. Este aqui é um número 30, existem mais tamanhos diferentes, podemos escolher o tamanho, consoante o tamanho da peça que estamos a pintar. Portanto, isto é uma ótima opção para pintarmos a base. A pecagem da tinta, é rápido? Olha, é assim, a primeira de mão seca muito rápido e podemos logo a seguir aplicar a segunda de mão. Então é necessário levar duas mãos? Geralmente sim. A Shalkepane tem uma particularidade que é, a tinta, dependendo do pigmento, pode cobrir mais a superfície ou menos. Portanto, temos que ir gerindo ali, consoante a cor que vamos usando, perceber se é preciso diluir a tinta, se não é, e vamos vendo também a quantidade de água que é preciso acrescentar no caso de queremos diluir. Mas geralmente, duas de mão é o ideal para termos assim uma cor mais sólida. Obviamente que isto depois vai dependendo dos efeitos que depois também queremos fazer e o acabamento que queremos e à medida que vamos aprendendo mais técnicas, vamos também percebendo de que forma. A limpeza das ferramentas é feita com água uma vez que é uma tinta acrílica? O mais fácil para limpar isto até, para além da água, se quisermos mesmo limpar a fundo, porque geralmente como os pincéis são muito densos e a tinta pode ficar aqui mais no meio e que só com a água pode não sair, o que eu aconselho até é água e sabão. Água morna, não é preciso água quente, limpar bem, deixar bem a secar, porque depois pode influenciar também quando formos utilizar outra vez o pincel e está pronto para usar de novo. Desde a aplicação da tinta até a limpeza dos materiais, até agora é fácil. Super fácil, super fácil. Pode ser usado por qualquer pessoa que não tenha ainda experiência com chalky paint, é super fácil de usar e de aplicar. Ok, pronto. Posto isto, vamos então aqui ao nosso stencil. Portanto, ou disseste que querias utilizar esta forma, não é? Exatamente. Aqui há só uma particularidade, que é esta forma, como podem ver aqui, não está centrada em relação aqui ao ângulo do extremo do stencil. Está mais próxima deste lado do que deste. Neste caso, se nós quisermos uma coisa muito direitinha, muito geométrica, podíamos tirar aqui medidas, podíamos prender o stencil com fita-cola de papel aqui, que era para termos a certeza que ele não saía do lugar. Hoje vou fazer assim uma coisa um bocadinho mais a olho, só encostar aqui a este lado, ver mais ou menos se a distância daqui a aqui é mais ou menos a distância dali a ali. E pronto. Como está encostado aqui, tenho sempre uma segurança, portanto já sei que se tiver cuidado, ele não vai sair ali do sítio. E depois, o próximo passo é escolhermos a cor que vamos usar. Neste caso, escolhemos aqui um coral. Ok. Vamos aqui usar o abrelatas aqui para abrir. Pronto. Esta tita convém agitar primeiro, não é? Convém agitar primeiro, sim. Eu já tinha aqui agitado, só porque como é a base de água, para termos a certeza que ela fica bem misturada quando nós abrimos. E qual é que é o melhor truque para o stencil? É não colocarmos muita tinta no pincel de uma só vez, porque senão a tinta pode passar para debaixo do stencil e pode borrar o nosso desenho. Portanto, qual é que é a sugestão que eu faço? É tirarmos aqui para o stencil. No caso do stencil, vamos usar um pincel diferente, em que é redondo, mas é achatado aqui em cima, só para garantir que controlamos melhor, como tem uma área mais pequena, para controlar melhor a área onde vamos aplicar a tinta. Então, sugeres para áreas mais pequenas um pincel redondo. Exatamente, sim. E mesmo para a aplicação do stencil, sugire sempre o redondo e não o retangular, porque conseguimos controlar melhor a maneira como estamos a aplicar a tinta e agora quando formos... E até aproveitamos melhor a tinta. Exatamente. Neste caso estamos a usar aqui um 18, mas existem outros tamanhos também, podemos gerir também consoante o tamanho do desenho que estamos a fazer. E eu vou começar por aproveitar já... Como se tem sugestão, a tua sugestão é um pincel para o desenho. Sim, este é suficiente, porque se formos ver aqui, se formos comparar, compre o outro que vamos usar, sim. Vou começar só por aproveitar primeiro aqui a tinta que está na tampa, porque assim não vou tirar logo dali muita tinta. e outra coisa que sugiro também... Vamos só pôr aqui a tampa para não abrir as neiras. É termos uma superfície onde possamos pôr a tinta aqui primeiro, para conseguirmos espalhar, só para garantirmos que não temos excesso de tinta no pincel. Porquê? Porque mais vale termos que passar mais vezes no mesmo sítio do que termos demasiada tinta e estragarmos logo, assim, à primeira vista. a pintura. Vamos só pôr aqui de lado. Pronto, e agora está encostada aqui de lado. Vamos começar aqui por um canto. E vamos começar a aplicar, assim, com pequenas pinceladas, de cima para baixo. Essa é a forma mais indicada para ser aplicada. Exatamente, porquê? Porque se nós começássemos a pintar com movimentos na horizontal ou na vertical, o que é que iria acontecer? Possivelmente nós poderíamos levantar o sítio sem querer e estragávamos o desenho. Portanto, como estamos a fazer um movimento de cima para baixo, a probabilidade de passar para baixo do sítio é muito pouca e conseguimos controlar melhor a área onde estamos a aplicar a tinta. E essa técnica aplica-se a qualquer um dos desenhos que nós temos no nosso sítio, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, é sempre igual, quer que seja para esse, quer que seja para os outros. Sempre igual. Aplica-se da mesma forma. Exatamente. Obviamente que depois é assim. À medida que vamos experimentando e que vamos inventando, podemos descobrir outro tipo de técnicas e... Podemos escolher a nossa imaginação, né? Exatamente, exatamente. Colocar em prática a nossa criatividade. Exatamente. Sabes que eu costumo dizer que as tintas chalky paint são ideais para tentativas-erro. Experimentar-se, não gostarmos, voltamos a pintar por cima, limpamos. É mesmo uma questão de diversão. Não é... Isto não é... Não somos pintores profissionais que estamos a entregar... Trabalha-se de uma forma mais liga. Exatamente. Dá para experimentar. Dá para experimentar materiais diferentes também com as tintas e na aplicação. E é super fácil. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha... Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Mesmo que não tenha qualquer tipo de experiência, consegue perfeitamente pintar uma peça e pegar, por exemplo, num stencil e fazer um desenho na sua peça. Até pode ser uma sugestão para se fazer em família. Olha, exatamente. Principalmente com os miúdos é super giro, porque como isto é super fácil de aplicar, qualquer miúdo consegue fazer uma coisa destas. É um programa super giro para fazer em família. Outra coisa que podemos também experimentar, e se calhar agora quando passarmos para o outro lado e fizermos aqui um outro canto, também podemos tentar fazer isso. é começar sempre pelo meio do desenho e essa parte central fica sempre com mais tinta, fica mais carregada. E depois, em vez de continuarmos a ir buscar mais tinta à nossa lata, vamos simplesmente esbatendo a tinta para as pontas. Começar a aplicar do centro para as pontas. Exatamente, e assim vai ficando também com um efeito mais esbatido. Também fica muito giro. Por exemplo, neste padrão aqui, se calhar não vamos ter um efeito assim muito carregado, porque é um padrão que é estreito, não é? Mas se estivermos a aplicar um stencil que, por exemplo, tenha um desenho em toda a sua área, se começarmos pelo meio e depois formos puxando para fora, sem ir buscar tinta, só esbatendo a tinta, vai dando assim um efeito de degradê até à cor final que temos no nosso padrão. Raquel, e esses stencils são reutilizáveis? São, claro. Isto pode ser limpo depois também com água e sabão, com cuidado só para não estragar, porque como são desenhos muito fininhos, podemos estragá-lo facilmente, dobrá-lo e assim, portanto com cuidado. Podemos usar até só uma esponja ou um pano úmido e é reutilizável todas as vezes que quisermos. Desde que não o estraguemos, está tudo ok. Vamos levantar aqui assim com cuidado e... Não é necessário esperar nenhum tempo de secagem, não é só aplicar e retiramos. Olha, eu vou-te ser sincera, se tiraste com cuidado, não precisas e isso também evita que, se por acaso puseres um bocadinho mais tinta no stencil, vai evitar que ele depois escorra para cima do desenho e que vá borrar o desenho. Portanto, com cuidado, tirar isto, como não tem muita tinta, também vai ser muito rápido a secagem. Portanto, só tudo, uma questão de cuidado. O resto funciona... Essa primeira aplicação já fez toda a diferença nessa peça. Exatamente, fica logo com um ar completamente diferente. Vamos aqui agora aplicar deste lado. A plataforma de aplicação é idêntica à que tu fizeste deste lado, não é? Exatamente, vamos só ver se conseguimos centrar isto sem pôr ali... Fica ali um bocadinho em cima do nosso desenho, portanto, vamos puxar aqui um bocadinho para baixo, não fica ali tão centrado. Óbvio que se tivéssemos mais tempo, deixávamos ali a secar um bocadinho e depois fazíamos este alinhado da mesma forma que está aquele, mas só aqui para termos uma ideia. E que tipo de peças é que tu costumas aplicar essa técnica, Raquel? Olha, há uma inúmera quantidade de peças possíveis, porque tu podes aplicar isto em tudo. Fica super giro assim num tabuleiro em que fica só com um pequeno apontamento. Podes aplicar num móvel só para dar um apontamento, por exemplo, ou numas gavetas, ou nas laterais do móvel. Existem inúmeras possibilidades. Não é necessário aplicar num móvel todo só em pequenas zonas. Até porque se aplicarmos num móvel todo, se for um móvel grande, por exemplo, pode ficar exagerado, não é? E se for só assim um apontamento, faz-te lá a diferença e fica super giro. Pronto, aproveitámos ali ainda um restinho de tinta que tínhamos ali e vamos tentar aqui deste lado fazer, só buscar aqui mais um bocadinho, fazer do centro e depois ir esbatendo para fora só para ver se conseguimos fazer aquele efeito esbatido que eu te estava a falar há pouco. Realmente foi pouca a tinta que utilizaste nesta demonstração. Sim, não vale a pena usar muita tinta porque lá está, quanto mais tinta usarmos, maior é a probabilidade de borrarmos depois o desenho. Portanto, não vale mesmo a pena, mas vale ir fazendo as coisas com calma e se for preciso voltar ao mesmo sítio do que estragarmos logo a peça inteira de início, que nos vai obrigar depois a repetir tudo outra vez, não é? Ainda tenho aqui um bocadinho de tinta, vou aproveitar aqui. Pronto, agora aqui estava a fazer aquilo que estava a dizer, estou só a pintar aqui nesta parte central, vou só tirar aqui mais um bocadinho só para ver se conseguimos dar mais ênfase a esta parte. E agora vou começar a puxar aqui para as pontas sem ir buscar mais tinta, só esbatendo a própria tinta que já tenho aqui no pincel. O método que tu explicaste há pouco nesta aplicação. Riquel, nós temos estênciles deste tamanho, mas também existem os outros maiores, não é? Para peças maiores. Nós, por exemplo, temos aqui este, que foi aplicado e que até está aqui no nosso cenário, mesmo aí atrás, portanto é um exemplo. E temos outros do mesmo tamanho, mas com vários padrões. Exato. Deste tamanho ou deste, estão disponíveis na Roja Rua Merlã e que qualquer pessoa pode aplicar. Ah, para todos os gostos. O sistema é sempre igual, não é? O sistema é sempre igual, exatamente. do molde. Estas tintas também existem em tamanhos maiores. Sim, estas tintas também, temos estas latas mais pequeninas, mas se formos pintar um móvel maior, podemos comprar as latas maiores, que rendem mais, não é? Para o móvel e que não precisamos de andar sempre a trocar de tintas. Geralmente, o que eu aconselho, quando decidimos diluir as tintas, é para fazermos essa mistura com a água num recipiente à parte e não dentro das latas de tinta. Porquê? Porque depois, se nos sobrar tinta, a tinta não vai estar alterada. Portanto, podemos voltar a guardá-la e ela não se vai estragar com o tempo e vai ter uma maior durabilidade. Exatamente. E outra dica também muito importante, agora que estamos a falar nisso, de guardar as latas, quando usamos uma lata, como podemos ver aqui, por exemplo, fica aqui um restinho de tinta aqui à volta, não é? Se limparmos bem este friozinho que tem aqui à volta e fecharmos bem a tampa, depois o ideal é guardar as tintas de tampa virada para baixo. Porquê? Porque às vezes nós achamos que está super bem fechada, mas tem lá um buraquinho muito pequenino onde entra um bocadinho de ar. Para poder alterar a tinta. Exatamente. Para alterar e para secar mesmo. Portanto, se ela ficar bem fechada e a virarmos para baixo, a tinta desce, não é? Fica ao contrário e não permite que o ar entre. Portanto, a tinta vai durar muito mais tempo, mesmo que já esteja aberta e que já tenha sido utilizada. Ok. Essa dica é importante. Exato. Dá muito jeito, porque muitas vezes achamos que ainda tenho tinta, vou usar com o restinho. Abrimos uma lata e temos a tinta toda seca, já não dá para utilizar. Já está estragada. Pronto. Vou pôr agora aqui o pincel dentro de água que é para ele ficar molhado. Então, podes retirar agora cuidadosamente o estêncil como fizeste anteriormente. Exatamente. E, como podemos ver aqui, este aqui está uniforme, não é? Enquanto que este aqui está na parte central que está mais carregado, não é? E depois vais batendo para as pontas. Isto, quando aplicamos e quando fazemos isto num estêncil grande, como por exemplo aquele ali que estavas a mostrar há bocado, tem um efeito muito mais... Este aqui. Exatamente. Tem um efeito muito mais notório porque é uma peça muito maior. Não sei até se não podemos mostrar se calhar só aqui. Por exemplo, aqui atrás, nesta peça, conseguimos ver que aqui está muito mais homogéneo e que depois, à medida que se vai aproximando das pontas, vai ficando mais esbatido porque como é uma secção maior, é muito mais notório esse efeito. E pronto. agora deixamos a nossa peça a secar e depois no final é só aplicarmos verniz ou cera para garantirmos que a tinta fica fixa no tabuleiro. Ok. E vamos, se calhar, agora mostrar outro padrão floral e se calhar mostrar como é que podemos fazer um estêncil com duas cores passando de uma cor para outra. Parece-te bem? Parece-te muito bem. Não tem necessariamente ficar tudo com uma cor. Exatamente. E cá está. A explicação que tu deste há pouco é aquela criação livre que as tintas Shalk and Paint permitem fazer. Exatamente. Não há aquela possibilidade de não ficar perfeito e de errar. É a criatividade sem limites e da forma como nós entendemos. Exatamente. Queres então passar para outro tabuleiro? Sim, vamos passar então para outro. Cá está, também com uma aplicação de tintas Shalk and Paint. Exatamente. Qual foi a cor que escolheste para isso? Este aqui é um branco sujo. que é para não ser também aquele branco frigorífico que choca muito. E aqui neste vamos usar dois tons de verde um mais claro e um mais escuro. Temos aqui o verde louro e o oliva e a ideia aqui é fazer uma transição muito suave do mais escuro para o mais claro tudo no mesmo desenho. E tu utilizes duas cores no mesmo stencil. Exatamente. Começamos agora vamos pôr já aqui o stencil que vamos aplicar. Vamos pôr assim aqui neste canto. Para ti consideras que já é uma fase mais avançada na pintura Shalk and Paint este trabalho que nos vais apresentar de seguida? Olha, não. É assim. Pode-me ter um bocadinho de medo ao início mas a verdade é que é super fácil e nós podemos experimentar um papel antes e tudo porque o truque aqui é começar com uma cor numa ponta e uma cor noutra ponta. e aquele efeito que fizemos há pouco no outro de começarmos a esbater a tinta que temos em vez de ir buscar mais tinta no fundo é fazermos isso até que as duas cores se encontrem. Portanto, acaba por ser super fácil também. Então ainda está disso nível 1, né? Sim, sim, sim. Claro que sim. Pronto, vamos aqui vamos pôr esta mais para aqui que já usámos já tínhamos aqui as tintas agitadas mas lembrem sempre de as agitar primeiro. Ai. Pronto, esta aqui não tinha aqui tinta na... Pronto, que esse seria o teu primeiro passo não é? Ires aproveitar a tinta Exatamente, exatamente. Mas como não tem já escorreu. Pronto. Este aqui. E agora vou usar aqui outro pincel como aquele está ali para não estarmos aqui a perder tempo a limpar e vamos só esta não ficou tão diluída e tão misturada como a outra vamos só aqui mexer um bocadinho. Mas com o próprio pincel podes fazer a mistura. Sim, sim, sim. É só apenas para ficar homogénea. Exatamente. Pronto, só para ela ficar assim mais homogénea e tiramos aqui e agora vamos pôr aqui neste tabuleiro que é para tirarmos o excesso de tinta como estivermos a misturar ela tem mais e aqui como vamos usar as duas cores depois isto até nos vai ajudar para fazer alguns reparos que achemos que são necessários. Misturar as duas cores? Sim, porque imagina tu podes começar a fazer a própria mistura depois também aqui eu pinto de uma cor de um lado e pinto de uma cor do outro. E vão se encontrar e vão se encontrar no meio mas se eu vir que preciso um bocadinho mais de tinta ali onde elas se encontram se eu já estiver misturadas aqui também posso usar para pôr ali sem ter que estar outra vez a fazer a mistura e possivelmente depois ali a estragar o trabalho. Ok. Pronto, então vamos começar aqui. Qual foi o desenho que escolheste? Escolhi este desenho aqui de canto também vamos fazer o mesmo efeito que tínhamos feito no outro tabuleiro só que este é com um padrão mais floral. e começaste por encostar o stencil na mesma forma. Sim, como este aqui está alinhado não temos que estar a fazer as contas e a ver assim mais ou menos a olho se está direito como fizemos no outro. Neste caso até é mais simples. Exatamente, encostamos aqui de um lado e do outro e podemos começar em diferentes cores. Vou começar com o mais escuro por aqui e o mais claro por ali mas fica ao gosto de cada um. e pronto começamos outra vez com a mesma técnica este aqui como tivemos a misturar na própria lata acabamos por ter aqui muito mais tinta o que é que também dá sempre jeito nestas alturas para não estragarmos por exemplo eu agora não vou estar a limpar o pincel e por aí tenho aqui um pano daqueles de microfibra ao meu lado a tinta também é super fácil de lavar nos tecidos portanto vou aproveitar e vou pôr aqui o excesso de tinta e com o pano que facilmente removes o excesso de tinta e exatamente depois é só meter na máquina e aqui sempre a reutilizar pronto e vou começar agora a puxar a tinta também não tem cheiro não é? não não tem cheiro são tintas que são indicadas para móveis de crianças por exemplo porque não são tóxicas portanto é só bónus sim só tem vantagens aplicar xalky exatamente pronto já comecei a puxar aqui para o meio o resto de tinta que tenho no pincel aqui como podem ver já não temos já não está a ficar toda a superfície pintada como tínhamos aqui inicialmente e agora vou usar vou usar o mesmo pincel porque como elas vão acabar por se misturar eu já tenho esta parte pintada não vou precisar de voltar ao verde mais escuro portanto vou usar o mesmo pincel para tirar agora o verde mais claro se tivermos dois pincéis podemos usar dois pincéis ao mesmo tempo se quisermos ir lavar lavamos só ter atenção para o pincel não ficar com muita água que é para depois não estragar a quantidade de tinta que vamos aplicar ok e vamos aqui buscar mais um bocadinho agora do verde mais claro posso experimentar fazer com o outro Raquel podes claro queres fazer já podemos já experimentar pronto então aqui é super simples é super simples bate a tinta aqui para ver se consegues tirar o excesso de tinta que está aí trocamos agora aqui de lugar agora trocamos posição exatamente portanto o excesso de tinta aplicar assim eu vou ser a prova em que qualquer um pode fazer bora pronto este é este passo exatamente e agora encostar o excesso que já estava exato assim deixa eu só chegar aqui ok e nem é necessário pressionar muito não é? não não como tens tinta exatamente pronto agora como estás a chegar ali àquela parte e se calhar ainda tens um bocadinho de tinta a mais eu aconselhava-te a tirar o excesso de tinta agora aqui no pano exato isso que é para agora começar agora começas a esbater em cima da parte que já estás batida da mais escura exatamente ok realmente é simples é super simples agora é uma questão de ires vendo por exemplo estás a puxar a tinta mais clarinha para este lado e se calhar está a ficar um bocadinho com a mais clarinha o que é que fazes? pegas no pincel pegas ali no tabuleiro onde tens as tuas tintas sim vais buscar um bocadinho do verde mais escuro do tom anterior não muito sim exatamente só aqui nestas pontas onde tem menos exatamente pronto e agora vais-os batendo aqui nesta parte central portanto aqui aqui nesta parte central onde elas as duas se vão juntar e vais-os batendo e vais-os batendo aí por cima para elas começarem a misturar um pouco mais para cima aqui para esta zona aqui que é para puxares esse verde mais escuro que fores-te buscar para cima do verde mais claro portanto volta ao início da pintura exatamente não precisas de ir tanto para aquele lado podes focar só aqui mais nesta parte central e se calhar como ainda não está assim tão misturado podes ir buscar um bocadinho do verde mais escuro exatamente e era aqui que eu te dizia que isto é uma questão de paciência e que mais vale irmos fazendo aos poucos do que estragarmos logo tudo no início e fazer ao nosso gosto exatamente portanto neste caso ficaria aqui nesta zona como tu a esperaste exatamente sempre a puxar mais para este lado para ir de encontro com a tinta original ok o que é que achas? achas que está a ficar com um efeito em degradê do mais escuro mas como tu explicares que fazemos de uma forma livre vai sair bem de certeza mas eu acho que está acho que está a ficar com um efeito giro isto depois um truque que nós podemos usar é vamos vendo pela base do stencil nós conseguimos ver que aqui está mais escuro não é? e que aqui está a começar a existir uma mistura e que depois ali vai para o mais claro portanto à partida o nosso desenho por baixo está a seguir exatamente a mesma gravação de corso exato portanto nós não conseguimos ver o efeito final ainda porque ainda não tirámos o stencil mas já conseguimos ter uma ideia de como é que a mistura de cor está a ficar em baixo exatamente ok queres tirar? ou achas que ainda queres dar mais algum toque? tu é que sabes agora é teu trabalho não ficaria assim e agora retiro o stencil então vá queres que eu agarre no pincel para depois quiseres fazer no outro quente também tem que ser com cuidado como tu explicares exatamente só para não borrarmos o desenho que está por baixo hora da verdade e pronto e pronto olha conseguimos claramente perceber que deste lado está mais escuro e que vai ficando mais claro para ali e para aquele dá para perceber queres repetir? pronto posso fazer novamente eu gostei eu gostei de fazer posso fazer outra vez então pronto se quiseres agora tens de ter a sua atenção porque vais ter que usar este lado outra vez não é? porque se vires ao contrário vais ficar vais borrar o desenho exato então agora só tens que rolar o desenho encostá-lo a outro canto e aqui neste caso como não limpámos o stencil aconselho-te a usar o verde mais escuro deste lado e o mais claro deste a lógica é exatamente a mesma que fizemos aqui ok bora então o verde mais escuro aqui exatamente daqui para aqui exatamente garanto que ele está bem encostado que é para depois não passar para baixo se podes ir sempre acompanhando também com a tua mão se quiseres se vires que ele está um bocadinho levantado queres virar o tabuleiro se der mais jeito ficas com o desenho da estrada assim é mais fácil se calhar é necessário colocar mais tinta não é Raquel? o que é que achas? eu acho que sim então força era aquilo que eu te dizia tentativa erro é irmos experimentando para irmos começando a ter mais noções e ter um maior controle sobre a tinta e sobre os pincéis à medida que vamos fazendo os nossos trabalhos ok é verdade Raquel 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 e quem quiser seguir os teus trabalhos tens uma página nas redes sociais não é? a Mesc é mesc.concept está no facebook e no instagram e apresenta as sugestões de trabalhos como este na tua página sim teve um bocadinho parada mas agora está de regresso boa e agora vou lá mostrar como estou a mudar de casa tenho muitos móveis para pintar e vou começar a mostrar lá mais truques também agora aconselhava-te como já estás muito próximo aqui desta parte central a fazeres daqui para ires batendo sim para depois ires pescar passo novamente aqui exatamente que é para quando chegares aqui depois desta parte mais central já não teres tanta tinta no pincel ok e a seguir podes ir buscar a cor mais clara para começar a fazer o mesmo para depois esbateres as duas cores de uma com a outra todo o material que foi apresentado aqui portanto nós temos à venda nas nossas lojas da Roammerlain exatamente e também no nosso site em lerroammerlain.pt exatamente está toda a gama disponível desta aqui paint stencils e tinta stencils e tinta e os pincéis e ainda o abre latas que dá imenso jeito porque abrir latas às vezes consegue ser uma dor de cabeça e depois o importante sempre é termos um recipiente com água a acompanhar que é para pormos os pincéis de molho quando acabamos que é para não secar porque senão torna-se muito mais difícil depois de limpar e até porque depois mancha as cerdas do pincel portanto temos de ter atenção a isso também eu parei aqui Raquel porque já estamos em cima do nosso workshop mas alguma informação que tu queiras acrescentar àquilo que já foi feito portanto como vimos e eu próprio apliquei super fácil não tem dificuldade nenhuma só utilizarmos o material correto e dar a nossa imaginação e conseguirmos fazer um trabalho perfeito alguma informação útil que tu consideres que ainda devemos dizer para quem está a assistir ao nosso workshop não olha Rui acho que falámos em tudo e era aquilo que eu estava a dizer de início é principalmente para se divertirem experimentem errem voltem a fazer é super terapêutico uma pessoa começa a pintar e às tantas perde a noção do tempo dá para fazer imensas coisas diferentes portanto é experimentar mesmo e é super giro e era aquilo que estávamos a falar também há bocado podemos transformar completamente qualquer peça e dar um ar novo a qualquer coisa da nossa casa que considerávamos já não tinham utilidade e afinal até podemos dar uma vida nova às peças isso mesmo vais acabar essa peça depois do workshop só para tu enquanto faça a determinação então eu vou acabando ok combinado já sabemos que podemos adquirir as tintas os pincéis todos os materiais nas lojas de Romer lá foi como tu fizeste não foi Raquel exatamente até os tabuleiros nós temos disponíveis que se possa dar também exatamente e existem nas lojas existem imensas peças em madeira que dá para pintar de imensos formatos diferentes e por vezes até nem os vimos dessa forma e depois acaba de ser uma sugestão para darmos uma nova vida ok Raquel muito obrigado pela tua presença obrigada eu pelo convite espero que não essa mais oportunidades quanto a ser também muito obrigado por ter estado na nossa companhia deixem informação que nos próximos dias 23, 24 e 25 a Rua Merlant vai ter os dias de bricolage em formato digital e também presencial nas nossas lojas não nos deixe de visitar pode experimentar produtos assistir aos nossos workshops bricola demonstrações de produtos temos uma série de atividades a pensar em si que é amante da bricolage muito obrigado e uma muito boa tarde e uma muito boa tarde